Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Em diversas partes do mundo, desertos estão sendo profetizados, trazendo consigo uma realidade apocalíptica que se aproxima. Estes eventos desertos, mencionados em conteúdos escatológicos, é baseados nas mensagens divinas e informações concedidas por videntes, incluindo as aparições de Nossa Senhora. São prenúncios de diferentes tipos de desolação. Conforme meus estudos indicam, já podemos observar o surgimento de regiões desertas, um sinal evidente e eminente cenário de múltiplas tribulações que se deleniam diante de nós. No entanto, é importante compreender que esse deserto apresentam características distintas, exigindo uma análise atenta para não serem confundidos como teoria conspiradora ou racionalismo infundadas. As profecias mencionadas em uma série de eventos catastróficos, envolvendo elementos da terra, mar e fogo, bem como influências cósmicas, tais como abalos sísmicos, maremotos, tsunamis, elevações dos oceanos, ciclones, furacões, quedas de corpos celestiais, incêndios, despertar de vulcões. Esses eventos corroboram para as palavras de videntes sérios como Ivan Dragicevic, pronunciaram mudanças físicas significativas no mundo, incluindo o desaparecimento de nações e alterações na geografia global. A concretização dessas profecias resultam em desertos em diferentes naturezas, incluindo as áreas urbanas abandonadas devido às catástrofes naturais e conflitos bélicos, além de regiões costeiras e florestas devastadas. Serão paisagens desoladoras, privadas da presença humana, mas com uma natureza ainda presente em um cenário perturbador e sinistro. É importante compreender que esses desertos profetizados são também reflexo da desolação espiritual da humanidade, que tem a negligência das mensagens e sinais divinos. A falta de fé e a incredulidade têm contribuído para manifestações desses eventos devastadores, destacando a urgência de despertar para a verdade espiritual e agir de acordo com as instruções divinas. Embora o período que se aproxima seja marcado por desafios e tribulações, não devemos tremer, pois a proteção divina está conosco. É essencial viver as mensagens de Nossa Senhora e intensificar as orações, os sacramentos e a adoração a Jesus presente, no Santíssimo Sacramento. O tempo é agora e devemos nos parar para os eventos que desdobrarão, mantendo firme a esperança na vitória final de Deus. Portanto, é fundamental ouvir e valorizar as advertências divinas, pois a expressão do amor materno de Nossa Senhora, que busca orientar e proteger seus filhos, oremos pela providência divina em todas as necessidades, confiando nas promessas de que no final a vitória será de Deus, e sua igreja viverá em paz e unida. Antes de finalizarmos, peço a cada um de vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo para mais pessoas ficarem sabendo do que está acontecendo no mundo. Até o próximo vídeo, pessoal!